Eu gosto de ficar misturando aqui até ele dar uma esfriadinha. Pra quê? Pra não ficar aquela raspinha no fundo. Entendeu? A panela ela vai dando uma esfriadinha e nisso eu não perco nada de brigadeiro na hora que eu vou colocar no prato. Porque depois que eu fizer ele aqui, eu vou colocar num prato, vou cobrir com o filme plástico, tá? E vou deixar esfriar fora da geladeira. E aí, quando tiver friozinho, eu coloco na geladeira. Gente, eu gosto de enrolar ele gelado, porque senão vira meleca. Inclusive, até me perguntaram ontem no Instagram como fazer um brigadeiro pra não melecar na mão. Só que é o seguinte, gente, a gente tá falando de doce, né? Ainda mais esse brigadeiro aqui, ó. Ele feito com creme de leite, ele vai dar uma melecadinha. Mas ele não vai ficar molengo, não. Isso aí depende muito do ponto que você faz, né? Do ponto que você deixa ele. Então, você deixando aí de 13 a 15 minutos no fogo, sempre mexendo. Sempre, sempre, sempre. Ele não vai ficar melecado, muito melecado, não. E não é aquele que vai ficar derretendo depois que tira da geladeira, não. Ele vai ficar numa consistência boa, tanto na geladeira, quanto fora, tá? E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti